Sombra no corre da luz, assustando os careta Quem tá patrão não tá com a vida feita, sem audácia no peita Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja Aceita, bate o kick, vira neurose, entorna na escrita com o picho na espreita Respira, foi sem perceber que a entidade caiu de cabeça Fez exagero, um copo com gelo, servindo um banquete com vinho de mesa Piranje versus Nati Cruz, piranje começa Quem quer batalha pô, grita sangue Sangue Ai ai ai, nossa senhora Valeu molequete, salve, salve Jura que a mão pra cima chega a secundão Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver Sangue E o que mais correr? Sangue Cê tá chapando, eu tô rimando Tem gostando, aqui nesse beat Cê sabe que eu me vou faz de papo, palhaque Eu não quero vocês no beat E você sabe que eu vou brincando fazendo a levada aqui Você sabe que você não tem flow E eu te mato aqui com esse free É fácil me ganhar de você Porque você não tem nem levado pra você ter Rima boa você ter, você não tem proceder Cê sabe que não tem flow, então pede pra descer Cê não tem, cê não anda bem Quero ver, né vem Cê sabe que cê não vem Então para, repara, compara que nessa levada eu já faço meu show É como o beat fala, só pra quem tem flow Mata ela 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 Vai tomar no seu cu, você é o tipo de fã clube Que vai no YouTube e fica abatalhado do Dudu Não adianta você falar isso Sabe o que eu vou te explicar? Daqui a pouco eu não comenta, quero ver o Dudu e o Jaya Mano, isso que eu vou te falar Mas isso que é a batida, isso que é a ousadia Eu te explico agora porque é uma rima Não, quero saber se você tem flow ou conteúdo Mas sabe que eu louco o rima do mano É também pra poder conquistar o mundo Porque essa que é a batida Você quer me zoar, mano, é só que também sabe Que eu sou uma mina Mas isso não muda nada, isso é ideologia Independente de qualquer coisa, eu te mato também com a pedraxia Né Dudu, cê não mira nem capela Com o pão vira você é dado Só que com o pão do labela Cê não manda, isso vem Ou rima cê não tem Eu só quero ver se levada você tem também Tá, cê pode rimar Esse aqui é o holoforte Sem valor até de trago Mas sua rima tem suporte Não bebo, nem fumo Mas cê bebe corote Que adianta só pra vida Só se antes cê travou morte Então vê se sentente Mano, que eu vou te matar Eu não quero nem saber O que você vai falar É inspiração São rimas cê não tem, tem Cê não rima é bem, fi E é isso aí Desceram, desceram, desceram Xoxo, gostei mais de terceira Não deu terceira Não deu terceira Barulho para as rimas Quem começou foi Piranji, né? Barulho para as rimas de Piranji Nath Cruz Piranji, quer que pede de novo? Não, também não Então é isso aí Piranji, próxima fase Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja Aceita, bate o quique e vira neurose Entorna na escrita com o picho na espreita Respira